Olá, Sidney Mandarino. Eu sou o patrono da Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu vou me dirigir aos estudantes de odontologia e aos dentistas já formados. No dia 7 de julho, quinta-feira, no período de 8h30 às 12h30, vocês poderão assistir pelo link do YouTube da Orj ao encontro das Academias de Odontologia do Brasil. Neste dia, serão discutidos assuntos interessantes, atuais e totalmente direcionados à prática clínica da profissão. Então eu aguardo todos vocês, dia 7 de julho, de 8h30 às 12h30, pelo YouTube da Orj. Um forte abraço! E aí E aí